Olá, amigos e amigas! Muito boa tarde a todos vocês que vão assistir agora, que vão acompanhar o audiobook junto comigo. Então, hoje, o primeiro capítulo. Já demos início no vídeo anterior, com o prólogo, e hoje o primeiro capítulo, onde Michael Edwards vai contar, basicamente, sobre ele. Ele vai contar sobre a sua vida, sobre como ele chegou, como as coisas que se desenrolaram até ele chegar à agência de modelo. E, consequentemente, por causa disso, por causa de ele estar nesse meio, ele veio a ter a oportunidade de conhecer Priscila Presley. E, então, ele teve um relacionamento de sete anos com a ex-esposa de Elvis. Outra coisa também, no vídeo passado, eu perguntei se havia um horário, um dia, que vocês quisessem, que fossem da preferência de vocês, e eu notei que a maioria das pessoas não se importa. Muitas pessoas não podem acompanhar, de qualquer maneira, no horário estipulado. Então, o que eu vou fazer? Sempre no guia da comunidade do YouTube, do nosso canal, você fique atento, porque eu vou deixar lá, então, um aviso do dia, como eu deixei hoje, do dia que eu vou colocar o vídeo no ar. E é até melhor, porque assim, conforme eu tenho disponibilidade, então, eu coloco os vídeos. Semana que vem, já estou avisando a vocês, não vou conseguir colocar nenhum vídeo. Porém, a outra semana, talvez eu coloque até três. Então, fiquem atentos. E, se vocês quiserem também participar do grupo Tudo Sobre Elvis Biografias, no Facebook, lá também sempre bastante informação. E a gente coloca também muita provocação, que é para estimular o debate, ok? Existe muita ironia e muita piada no grupo. Então, algumas pessoas não entendem e ficam zangadas, até saem do grupo. Mas eu já estou aqui dizendo que isso é proposital, ok? Meus amigos, minhas amigas, antes, um segundo. Eu vou mandar um abraço, um beijo e um muito obrigado a Sebastiana de Lourdes Souza, que pediu para que eu lembrasse dela aqui no canal. Se você quiser que eu lembre de você, que eu diga seu nome aqui. E, se você quiser até, pode me mandar um vídeo falando de seus sentimentos sobre Elvis. E eu coloco aqui para ilustrar os nossos vídeos. E também vamos nos conhecendo cada vez mais. Bem, então, agora, fiquem com mais um episódio, o primeiro capítulo do nosso audiobook. Capítulo 1 Nossa instalação militar em Cuba é o grande reduto dos Estados Unidos no Caribe. E uma cerca de arame farpado de 3 metros é tudo o que fica entre nós e a Cuba de Castro. Como fuzileiro naval, eu estava estacionado lá, durante a crise dos mísseis em Cuba, em 1963. E dois dias depois da minha chegada, fui acordado às 4 horas da madrugada, por uma lancinante sirene. Tivemos 60 segundos para estarmos vestidos em pleno combate na rua abaixo do quartel. Conforme nos amontoávamos em caminhões abertos, eu descobri que o nosso destino era a fronteira da cerca. Lá em cima, nos Estados Unidos, caças esganiçavam em um céu estrelado. No alto da cordilheira, também em direção à cerca, tanques ressoavam, os enormes faróis piscando ao redor, embriagados. Veículos antitanques, armados com 106 canhões sem recuo, zumbiam à frente deles. Na parte de trás dos caminhões em alta velocidade, mantínhamos-nos com todas as nossas forças, enquanto os motoristas deslanchavam em direção à cerca. Patinamos em uma parada abrupta. Saltamos para fora, entricheirando-nos para a ação. Do outro lado da cerca, soldados cubanos em pânico dispersavam em retirada, sabendo que suas armas obsoletas não seriam capazes de defesa contra as tropas que confrontavam com eles. Foi a primeira vez que eu pude dar uma boa olhada em sua terra natal. A paisagem cubana estava serena sob a luz suave do amanhecer, circundada por águas azul turquesa. Senti-me como um intruso, violando a paisagem tranquila. A cerca erguida era uma cicatriz irregular através de suas terras, um símbolo das relações explosivas entre os Estados Unidos e a União Soviética. 45 minutos depois, um alarme soou, dando fim ao treinamento. Começamos a voltar para o quartel. Trilhas de fumaça estavam aumentando conforme os cubanos cozinhavam seus escassos feijões e tortias em fogueiras primitivas, carregando o ar com um forte cheiro de queimado. Eu desejava pular por cima da cerca e agarrar a bunda ossuda de Castro. Eu ouvi uma das reclamações. Estou cansado desta droga toda madrugada. Tudo o que eu sabia sobre Cuba tinha vindo da escola através de Ernest Hemingway e de meu avô, um fumante de charutos, me dizendo que os cubanos fabricam Romeu e Julieta, os melhores charutos do mundo. Eu sempre fora atraído pelo desconhecido e tinha jurado que, antes de partir, eu conseguiria um melhor olhar sobre o que estava do outro lado da cerca. Quinze meses depois, quase no final da minha missão em Guantánamo, tirei uma semana no campo de tiro. Em uma escaramuça com outro fuzileiro, eu escorreguei entre os alvos, dilacerando a cartilagem do joelho. Logo em seguida, fui mandado para os Estados Unidos para uma cirurgia. Na minha última noite na guarda, eu convenci um dos outros fuzileiros do plantão a pular a cerca. Na fronteira da cerca, enquanto nos preparávamos para subir, ele mudou de ideia. Chegar ao chão do outro lado foi uma sensação assustadora. E tudo o que eu tinha aprendido com os fuzileiros navais, eu coloquei em prática. Arrastando-me, eu fui em direção à moita de arbustos mais próxima, buscando abrigo. Olhei para trás e meu amigo acenou para mim, do outro lado, sorrindo como um idiota. À frente, ao longe, veio o som de vozes de guardas cubanos em uma cabana. Avançando pelo terreno acidentado, eu tive que ter cuidado com o meu joelho, que estava dolorido desde que eu tinha pulado a cerca. Eu havia tomado uma injeção no joelho após o acidente no campo de tiro, e eu senti o inchaço novamente. Um rápido reconhecimento dos guardas cubanos dormindo em frente a uma fogueirinha, satisfez minha curiosidade. E eu comecei a recuar. Escalando a cerca novamente, eu fiquei contente em ver o rosto sorridente de meu amigo. Você é louco e idiota, disse ele. Você demorou demais. Cara, eu sinto muito por aqueles bastardos, eu disse. Eles são lamentáveis. Dormindo no chão, sem cadeiras, sem rádios, sem abrigo, apenas alguns cobertores velhos, empoeirados no chão. Eu queria uma última vitória antes de deixar os fuzileiros navais. Nós fomos treinados como assassinos, mas nunca chegamos a usar as nossas habilidades. Pelo menos, eu não iria para casa sem nada para me gabar. Agora, eu tinha o gosto da ousadia associado a um fuzileiro naval. Além da minha aventura da escalada da cerca, eu também ajudei a tirar dois cubanos mortos do canal internacional que atravessava Guantánamo. Eles foram baleados por seus próprios homens ao tentar nadar para a liberdade. Embora muitos dólares do tio Sam tenham sido investidos em mim, e centenas de milhares de outros fuzileiros navais, para nos transformar em lutadores de primeira classe. Não éramos nada mais do que uma demonstração de poder. Nossa presença em Cuba, insinuando uma liberdade que não podíamos entregar. Estava com muitas saudades de casa e não queria nada mais do que estar no próximo M-A-T-S, Serviço de Transporte Aéreo Militar, para sair de lá o mais rápido possível. De volta aos Estados Unidos, eu tinha uma cirurgia no joelho agendada. Disseram-me que, para economizar com as despesas em caso de morte durante a cirurgia, os militares o colocam no hospital naval mais próximo de sua cidade natal, que, no meu caso, significava Pensacola, Flórida. Desta forma, eles não teriam que enviar o seu corpo para casa com uma guarda de honra. Eles simplesmente chamam a sua família e perguntam em qual funerária local podem liberar o corpo. Guantánamo foi o ponto culminante dos meus perturbados quatro anos e meio no corpo de fuzileiros navais dos Estados Unidos, onde eu tive a disciplina enfiada goela abaixo. Em minha opinião, um bando de funcionários estúpidos. Apesar de eu ter recebido mastros beneméritos pelas façanhas acima, além da convocação para o dever como capitão fora dos horários normais do polo aquático e da equipe de natação de cada base onde eu estive estacionado, eu nunca atingi um ranking de primeira classe. Eu estava constantemente sendo preso, despojado de minhas promoções, porque eu não aceitava ordens ridículas e irracionais, ininterruptas atribuições para esfregar o chão com uma escova de dentes, pintar tudo o que estava imóvel, como troncos de árvores, cercas e degraus, limpeza de fossas e urinóis, e, continuamente, patrulhando a área à procura de bitucas de cigarro, tudo em nome do cumprimento ao serviço do nosso país. Eu sempre estive metido em problemas com as autoridades em minha cidade natal, desde o colegial em Pensacola. Minha mãe e meu pai se divorciaram quando eu tinha seis meses de idade. Meu pai tinha deixado uma esposa, dois filhos e uma sogra de temperamento forte por uma herdeira loira peituda do Texas. Como o pai ausente em a margem da vida, ele caiu no mundo, para nunca mais voltar. A maioria das pessoas na escola esnobavam todos que não eram de uma família abastada. E, embora a minha mãe fornecesse o básico com seu salário como professora do segundo grau, não éramos ricos. Eu devia ter uns 12 anos quando comecei a beber. Uma reação em parte por não ter pai e, em parte, pela rejeição sofrida na escola. Mas as coisas mudaram quando eu completei 13 anos de idade. A minha única irmã, Jeanne, tinha 16 anos à época e era uma grande fã de Elvis. Desejando-me feliz aniversário pelos meus 13 anos em 1957, ela me presenteou com o meu primeiro disco de Elvis, acrescentando o que ela achava que eu parecia com ele. Naquela noite, na privacidade do meu quarto, tocando o LP, estudei cuidadosamente as fotografias de Elvis no álbum. Olhando no espelho, afastei o cabelo da testa, procurando semelhanças com Elvis. Enquanto eu colocava o disco pela terceira vez, descobri que eu tinha dominado cada nuance sua, os lábios entreabertos sensualmente e seu olhar expressivo. E um sentimento de liberdade começou a se desdobrar dentro de mim. Pela primeira vez, tornei-me ciente da profundidade de meus sentimentos. Eu chorei e me senti triste e feliz ao mesmo tempo. Com Elvis, eu aprendi que era possível sonhar e eu soube que nunca mais seria solitário novamente. Logo, eu estava espalhando toneladas de gel nos meus cabelos para ficar parecido com Elvis. E eu me encontrei, de uma hora para a outra, muito popular com as garotas. Eu me tornei muito requisitado, convidado para todas as festas adolescentes, mas, ironicamente, agora, eu preferia ficar sozinho, gastando horas na frente do espelho do banheiro. Eu matava a aula, passando minhas tardes assistindo Love You no teatro Rex. Me arrastando preguiçosamente para as fileiras de trás. Fascinado com o violento, mal-humorado, temperamental personagem na tela, um rebelde contra o sistema. Meu professor de oficina se recusou a me deixar entrar em sua classe até que eu cortasse o meu cabelo, que era, agora, uma chocante criação, bem untada. Ele me enviou para o diretor, que ameaçou me espalmar se eu não o cortasse imediatamente. Eu estava em uma situação difícil. Eu não queria envergonhar a minha mãe, que, afinal, era professora. Mas eu não poderia sacrificar o meu cabelo, o símbolo da minha nova vida. Eu faltei à escola no dia seguinte e voltei para Elvis no Rex, na esperança de encontrar uma resposta. Eu encontrei. No papel que ele interpretava, ele não se aproveitava de ninguém. E no outro dia, eu estava novamente na diretoria. Curvado sobre uma área de trabalho, as minhas calças arreadas e minhas mãos agarrando meus tornozelos, apresentei meu traseiro para a punição. Enquanto empunhava a grande pá perfurada, ele dizia, você tem até segunda-feira para cortar o cabelo. No fim de semana, eu fiquei bêbado e bati o carro da minha mãe. Na segunda-feira, o diretor me trancou em seu escritório, dizendo que pegaria uma tesoura para cortar o meu cabelo. Lançando uma cadeira, eu despedacei a janela e escapei. Fui expulso e o padrão continuou na próxima escola e na próxima. Já que o sistema não permitia que eu fosse eu mesmo, declarei guerra ao mundo e comecei minha atração próximo da inadimplência. Depois de mais uma violação bebendo e dirigindo, eu fui ameaçado de prisão. Alistei-me na marinha. Era o ano de 1962. Eu tinha 18 anos e John F. Kennedy era o nosso presidente. Chegando no acampamento em Perisland, Carolina do Sul, eu não discuti quando eles me levaram para a barbearia e rasparam a minha cabeça. O cartaz de recrutamento dizia, junte-se a nós. Procuramos por bons homens. Mas, em vez de me tornar um bom homem na marinha, tornei-me um bêbado, um beberrão de cerveja. Festejando todas as noites. Beber no serviço militar era tão rotineiro quanto a alvorada. O requisito de elegibilidade em defil, ao que parecia, era grande interesse em duas coisas, a luta e o álcool. Durante os meus 51 meses, duas semanas e três dias na marinha, a corporação tomou conta de toda a minha vida, médica e odontológica, de alojamentos a refeições diárias. A única coisa que me ensinaram foi como lutar e matar. À medida em que me aproximava da introdução na sociedade normal com a idade de 22 anos, tendo apenas essas habilidades, foi desconcertante. Eu quase não me recordava como o mundo civil funcionava. De volta à minha cidade natal, depois da cirurgia no joelho, os médicos disseram que eu deveria ficar acamado durante um mês resguardando a perna. Eu não estava disposto a cumprir isto. Assim, eu saía do hospital naval todas as tardes de muletas para cumprir meu treino regular. Nadar 1.500 metros por dia. E dentro de uma semana, eu estava forte o suficiente para receber alta do hospital. Fazia menos de seis meses que eu tinha deixado a corporação e fui designado para serviços leves com deslocamento marinho para a Pensacola Naval Air Station. A coisa mais positiva que o recrutamento havia me dado foi um vislumbre do mundo além da minha cidade natal. E lamentei até mesmo o pensamento de voltar ao velho povo com seus modos de cidade pequena. Durante minhas horas de folga, eu trabalhava em tempo parcial em Santa Rosa Island, como empregado noturno em um motel. Eu continuei baladeiro durante todo o meu tempo livre, fazendo amor com tantas garotas bonitas quantas pudesse colocar às minhas mãos. Uma de minhas escapadas durou mais do que o caso usual de fim de semana. O nome dela era Grace. Eu gostava de seus peitos grandes, seus grandes olhos castanhos e seu sotaque sulista. Eu a engravidei e me encontrei com uma criança no caminho e sem meios de sustentar uma família. Eu procurei uma posição melhor remunerada como gerente de um motel. Era um desastre de lugar que era considerado de segunda categoria na ilha. Nada de errado com você, disse o proprietário cheirando ao uísque. Mas o que nós precisamos é de um casal mais velho. Não, eu disse. Você precisa de alguém jovem e forte porque esse lugar está caindo aos pedaços. Eu tinha provocado o seu interesse. Talvez, ele disse. Mas precisamos de um casal. Você está diante de um, eu disse, distorcendo um pouco a verdade. E estamos esperando nosso primeiro filho. Isso é bom, disse ele. Isso é muito bom. Gostaríamos de conhecer sua esposa. estávamos no meio da temporada de furacões quando eu disse a Grace sobre a oferta. Ela ficou relutante em assumir tal responsabilidade e ela temia os ventos fortes que ferozmente agrediam Santa Rosa à Islândia, causando evacuações frequentes. Eu disse a ela para não se preocupar que eu era um marinheiro que não tinha medo de nada e que considerasse uma aventura. Grace e eu aceitamos o cargo no motel e nos casamos na semana seguinte. Comecei a contar os dias até a minha baixa. No final do meu serviço na marinha, eu reportei a assédio. O tenente rabiscou sua assinatura em meus papéis de dispensa e balançando a cabeça os entregou a mim. Por causa da minha ficha, eu estava preparado para o pior. além do histórico de insubordinação e por ter sido julgado por apropriação de propriedade do governo, enviado para a prisão por 30 dias e submetido à corte marcial, no período em que trabalhei no fornecimento, eu me servi de quatro pares de fardas verdes, duas para mim e duas para um amigo. Alguém viu quando as peguei e deu com a língua nos dentes. Enquanto eu recebia os papéis do tenente, agia indiferente, mas quando eu vi a palavra indefinido, onde deveria estar honrado, foi um chute no estômago. Espero que você se adapte melhor do lado de fora, Edwards. Ele disse, eu odiei o sentimento de desolação que estava rastejando sobre mim. Não leve isso tão a sério, disse ele. Em seis meses, você pode apelar para uma honrosa. Apenas mantenha seu nariz limpo. Essa é a minha preocupação agora, senhor. Eu respondi saudando-o bruscamente. Pare de bater sua cabeça contra a parede, disse ele, dispensando o protocolo militar. Tentar fazer a sua maneira só atrapalhou você. Eu mal podia esperar para sair de seu escritório e me tornar livre novamente. Quantos militares haviam me dito para manter a boca fechada e guardar as minhas ideias para mim mesmo. Assim havia sido também na escola. Eu disse ao meu novo empregador que eu poderia salvar o seu motel se ele me desse autonomia. Para alguém com nada mais em sua vida, o desafio de arrancar esse negócio do buraco era tudo o que eu precisava. Adorei tudo sobre o funcionamento daquele lugar. de ajudar o elenco rotativo de turistas cansados da viagem à reparação do ar-condicionado, televisores e desentupimento de vasos sanitários e pias. Durante dois anos e meio de gestão do motel, Grace e eu fizemos do lugar um dos mais populares da ilha. Anos depois, as pessoas retornavam perguntando por mim. Os fiz minha família e eles responderam como uma família, tendo prazer em ver a nossa filha Caroline cambaleando ao redor do lugar. Meu trabalho no motel foi gratificante porque eu estava realizando algo, mas comecei a ficar com o comichão. Era hora de uma nova aventura e Nova York estava em minha mente. Grace e eu tínhamos conseguido um contato com a Chevrolet para fazer um teste para um comercial de TV. Ele estava procurando um casal típico. Quando o diretor e sua equipe nos entrevistou no escritório do motel, com camareiras, funcionários da recepção e jovens agitados na piscina, ele disse isto não é exatamente o que a Chevrolet tinha em mente, mas vamos filmá-lo de qualquer maneira, você nunca sabe. Eu lhes ofereci quartos de cortesia, apresentei-lhes a vida noturna e dei aulas de surf gratuitas. Alguns dias depois, o diretor me entregou o seu cartão de visita e disse obrigado pelas férias e se algum dia você for a Manhattan, você pode tentar modelagem, procure-nos, vamos almoçar e conversar. Ele plantou uma semente que brotou instantaneamente. eu estava pronto para partir imediatamente para Nova York. Grace não queria ir e implorou. Por favor, não jogue isso fora, você tem trabalhado muito duro e eles nos prometeram uma parte da propriedade no próximo ano. Além disso, você não se importa com nossa filha? Eu voltarei, por que você não assume um motel e o administra? Você pode ficar rica. Caroline adora você, ela disse. Vai partir seu coração se você a deixar. Eu amava minha filha e queria ficar com ela, mas eu sabia que tinha que ir. Eu não queria perder o que o mundo tinha para oferecer. Quanto mais experiência eu adquirisse, melhor seria a minha vida e Caroline só poderia se beneficiar do meu progresso. Prometi novamente para Grace que logo retornaria. Ela não queria tocar o lugar sozinha, então eu contratei um novo gerente. Passei um mês mostrando-lhe a rotina e fui para Nova York ver o diretor. Seu convite para o almoço acabou por ser quase tão válido quanto a escritura da ponte do Brooklyn. Quando cheguei a Nova York, ele jamais atendeu às minhas ligações. Mudei-me para a West 63rd Street YMCA, determinado a conquistar Nova York como conquistei Pensacola. Comecei a visitar as agências de modelos, mas ninguém foi receptivo porque eu não tinha fotos. Foi-me dado uma relação de fotógrafos e finalmente me conectei a um deles que disse que tiraria algumas fotos no Central Park. Isto se eu encontrasse uma garota bonita para trabalhar. Cheguei cedo no parque e vi uma garota passeando pelo zoológico, começamos a conversar e eu a convenci a posar comigo. Quando começamos a trabalhar com o fotógrafo, nem a garota nem eu sabíamos o que estávamos fazendo, mas o fotógrafo garantiu-nos que estávamos naturais e eu estava indo bem como modelo. Droga! Eu pensei, isso não é tão difícil. O dinheiro que eu tinha economizado com o trabalho no motel foi rapidamente drenado, em parte pelo que eu enviava para casa e em parte pelos preços exorbitantes de Nova York. Eu mudei da Hawaii para um prédio degradado, sem elevador, no terceiro andar do Westside, dormindo no chão em um colchão. O trabalho que encontrei lavando louças na Adam's Apple durou exatamente uma semana. Eu era orgulhoso demais. Eu não tinha vindo para Nova York para não fazer direito. Eu vi os ajudantes comendo sobras deixadas em pratos sujos. Eu estava com fome, mas eu não podia fazer isso. Eu não estava acostumado ao ritmo da cidade. Eu estava com saudades de casa e comecei a ficar inseguro. Eu estava ali sem um único amigo. Eu tinha abandonado a praia, o surf e o sol da Flórida. Minha vida era a minha família, minha mãe, Caroline e Grace, que eu ligava quando a minha coragem vacilava. Eu bati no fundo do poço quando fiz um teste para um filme pornô e fui rejeitado como sendo muito carrancudo. Quando estava indo para casa, passei por uma mulher de meia-idade com um casaco de visom, os dedos cintilando com diamantes e rubis. Ela pegara seu púdulo no pet. Foi então que eu decidi roubar a sua bolsa. Eu só queria o dinheiro e, de alguma forma, devolver a bolsa. Fui em sua direção e o pequeno tufo em forma de cão me atacou. Eu me afastei. Então eu fiquei doente. Depressão e desnutrição cobraram o seu preço. Fiquei muito mal com calafrios, febre e náuseas. Eu deixei a minha filha e queria voltar para casa. Precisava de alguém para a abraçar. A grande cidade de pedra, sem amor, havia instaurado. Eu vou transformá-lo em um maldito bastardo determinado. Apesar de tudo, não creio que cheguei a passar fome em Nova York. Eu estava vomitando as tripas e parecia que todo o meu estômago ia sair pela boca. Em meados de janeiro, com gelo e neve caindo do lado de fora da minha janela, eu me enrolei em minhas cobertas improvisadas e fui até a lanchonete da esquina comprar um copo de suco de laranja e uma lata grande de coquetel de frutas Del Monte. No caminho de volta, passando por um mendigo que dormia em uma cabine telefônica enrolado no chão, pensei, essa é a minha próxima parada. Olhando para o céu cinza, o gelo picando o meu rosto, eu perguntei a Deus, o que eu fiz? Quando eu estava prestes a desistir, um sinal tocou dentro de mim e veio à atona o espírito de luta de vida ou morte dos fuzileiros. Naquela tarde, eu invadi a agência de modelos Ford, encantado com uma das bookers que se inscrevia. Acabei indo para casa com ela, tendo a minha primeira refeição caseira desde que eu tinha ido para Nova York. Sempre me recordo que aquela noite em seus braços foi a melhor. Meu primeiro trabalho foi um anúncio para Sears. Eu segurava um bebê e durante as filmagens eu comecei a pensar em Caroline. Percebendo o quanto eu senti a falta dela, quase me perdi. No final de março, eu decidi tentar a sorte como modelo em Los Angeles. Eu tinha ouvido falar que a Nina Branshore estava disposta a representar qualquer um da Iron Fort. Então, eu deixei Nova York para trás. Na minha inocência juvenil, eu estava com raiva por não ter sido capaz de contestar a cidade. Mas, eu jurei que um dia voltaria para chutar o seu traseiro. e aí o seu traseiro. E aí o seu traseiro. o seu traseiro.